Eu estou aqui, sim, meu nome é Marcos, alguém com bons valores, alguém com coelho, é fogo, por favor, é fogo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir sua inscrição no canal e seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado. A maior mazela social do governo Bolsonaro é a volta da fome. Não adianta seus defensores falarem que a culpa é dos governadores que adotaram medidas restritivas para combater a pandemia. Esse tipo de ação foi adotada em vários países do mundo e a fome não virou realidade para além da estatística nesses locais. A fome voltou ao Brasil porque o atual governo é antipobre. Antipovo. Quando iniciou a pandemia, o Planalto queria dar, a duras pernas, um auxílio emergencial de R$ 250,00. O Congresso que impôs R$ 600,00, mas logo o valor foi reduzido e o benefício acabou. Como acabou também o Bolsa Família, programa de transferência de renda mais exitoso já feito nesse país e reconhecido no mundo afora. Em seu lugar, Bolsonaro propõe algo que só vai durar até dezembro de 2022, ou seja, até depois das próximas eleições. E o valor máximo desse novo programa de R$ 400,00 só deve ser atingido no último mês. Fará isso somente por causa da eleição. Bolsonaro não mudou a política de preço a Petrobras e a manteve dolarizada. Isso encareceu tudo, num efeito cascata perverso que estrangula a classe média e aniquila os mais pobres. Essa situação da fome era esperada, já que Bolsonaro sempre disse que pobre não serve para nada. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, tido eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Só para isso, mais nada serve aqui, então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do bolso sacanioso. Tem que dar meios para quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua própria, porque nós aqui controlamos a nossa e o pessoal pobre não controla. E há um interesse atrás do voto fácil dessa gente. Não é porque a pessoa sabe ler e escrever, que ela está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos em especial. Uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que casais, cada vez mais, coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. Caso contrário, ficaremos apenas votando nesta casa, Bolsa Família, empréstimo para pobre, Vale Gás e etc. Não adianta nem falarmos em educação, que a maioria do povo não está preparada para receber educação e não vai se educar. Só o cotor natalidade pode nos salvar do caos. A imagem mais chocante é quando vão na casa dessa mãe e dessas duas crianças. Lá ela tem, apresenta mais meia dúzia de filhos. Ou seja, é uma irresponsabilidade. Essa jovem mulher ainda, com vinte e poucos anos, deveria ser orientada a fazer uma laqueadura. Ou o seu marido, se é que ela tem, fazer uma vasectomia, que não pode a sociedade que trabalha continuar sustentando de forma permanente quem não vai ter futuro, que essa é a verdade. No mês de outubro, em Fortaleza, pessoas atacaram um caminhão de lixo em busca do que comer. É um país aqui, rico, para praticamente qualquer plantio. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com filhos, com esqueléssicos, como a gente vê. Tem alguns outros países aí, pelo mundo. Nas manifestações pelo impeachment de Dilma, um dos lemas era eu quero meu país de volta. Naquela época, a fome era a traça estatística no Brasil e o desemprego estava em 4%. Empregadas domésticas viajavam de avião. Veja só a petulância. O país de volta que a turma com a camisa da CBF bradava era esse, o da fome e do desemprego. E ao me lembrar disso, me questiono se um dia poderemos voltar a usar a camisa da seleção sem parecer um idiota. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Grande abraço.